O Ministério de Minas e Energia já acionou a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo para que preste esclarecimento sobre os apagões que atingem o município nos últimos dias. E quem tem mais informações para a gente, ao vivo, lá de São Paulo, é a repórter Vanessa Casalino. Olá, Vanessa! Boa noite! Oi, Carol! Boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Enel tem se mostrado incapaz de prestar um serviço de qualidade aqui em São Paulo. O ministro determinou à Agência Nacional de Energia Elétrica que investigue de forma rápida e rígida o apagão que atingiu a cidade ontem por 24 horas e hoje, novamente, e determinou ainda punição rigorosa para a Enel. O ministro convocou também o presidente da concessionária para ir até Brasília pessoalmente e prestar esclarecimentos. Então, o que é que aconteceu? Ontem, cinco bairros do centro da cidade tiveram um apagão por mais de 24 horas e, hoje, muitos desses bairros amanheceram novamente no escuro e ficaram com energia intermitente, com problemas ao longo do dia. No final da tarde, a Enel afirmou que a energia estava restabelecida em 97% dos imóveis desta região e que os cerca de mil imóveis restantes iriam receber geradores para o fornecimento de energia. Mas, ontem e hoje, a situação foi bastante complicada porque hospitais, inclusive, ficaram sem energia, inclusive a Santa Casa, que é um hospital público. A Agência Nacional de Energia Elétrica respondeu a essa determinação do Ministério de Minas e Energia, disse hoje em nota que já solicitou informações à Enel para saber o que é que está acontecendo e também a dimensão dos impactos. Mas afirmou que, nos últimos cinco anos, já mutou a concessionária Enel aqui em São Paulo em mais de 360 milhões de reais por conta dessas falhas. O PROCON de São Paulo também notificou ontem a Enel porque, a gente lembra, na sexta-feira, a falta de energia provocou cancelamento de voos no aeroporto de Congonhas e, no sábado, outros bairros do centro também ficaram sem energia, incluindo a Rua 25 de Março, que é uma rua famosa do comércio e que precisa de muita energia no sábado. Hoje, o Tribunal de Contas do município disse que também vai montar um grupo de trabalho para analisar esse contrato da Enel com o município de São Paulo porque, afinal, é um contrato de prestação de serviço público e que, então, o TCM vai analisar este contrato para oferecer subsídios para a Enel, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, poder tomar essas providências solicitadas pelo Ministério, Carol. Muito bem, Vanessa. Tem que investigar mesmo, né? Serviço público tem que chegar na população. Obrigada, Vanessa. Boa noite.